Não há dever tão esquecido quanto o dever de ser feliz. Todas as pessoas que chegaram onde estão tiveram que começar por onde estavam. O homem que venceu na vida é aquele que viveu bem, riu muitas vezes e amou muito. O nosso objetivo neste mundo não é o êxito, mas sim tentar continuamente, sempre com boa disposição. Há duas palavras para cada coisa, um engrandece, a outra diminui. A vaidade dificilmente morre, em alguns casos sobrevive ao homem. Nenhuma oração é em vão. O pedido pode ser recusado, mas acredito que quem o fez sempre será recompensado com alguma graça. Sermos o que somos e tornar-nos o que somos capazes de ser é a única finalidade da vida. A marca de uma boa ação é que retrospectivamente parece inevitável. Nenhum homem é inútil enquanto ele tem um amigo. A juventude é completamente experimental. As mentiras mais cruéis são frequentemente ditas em silêncio. Um silêncio pode, por vezes, ser a mais cruel das mentiras. Se os teus princípios morais te deixam triste, podes estar certo de que estão errados. A atividade extrema, tanto na escola como na faculdade, na igreja ou no mercado, é um sinal de escassa vitalidade. Mantenha seus medos consigo, mas compartilhe sua coragem com os outros. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, senta-se para um banquete de consequências. Como um pássaro cantando na chuva, deixe memórias agradáveis sobreviver em tempos de tristeza. Todos vivem de vender alguma coisa. Ter muitas aspirações é ser espiritualmente rico. A política talvez seja a única profissão para a qual não se julga necessário uma preparação. Não se pode fugir da fraqueza. Você deve lutar ou falecer. E se for assim, por que não agora e onde você está? Um objetivo na vida é a única fortuna valiosa que se encontra. Não se deve procurá-lo em terras estranhas, mas dentro do coração. Faça o máximo do melhor e o mínimo do pior. De minha parte, eu viajo não para ir a algum lugar, mas para ir. Eu viajo pelo ideal de viajar. O negócio é se mover. O preço que temos de pagar pelo dinheiro, paga-se em liberdade. Não peço riquezas nem esperanças, nem amor, nem um amigo que me compreenda. Tudo o que eu peço é um céu sobre mim e um caminho a meus pés. Temos tanta pressa de fazer algo, escrever, amantuar bens e deixar ouvir a nossa voz no silêncio enganador da eternidade, que esquecemos a única coisa em relação a qual as outras não são mais do que meras partes. Viver. Qualquer um pode carregar seu fardo, embora pesado, até anoitecer. Qualquer um pode fazer seu trabalho, embora árduo por um dia. Qualquer um pode viver mansamente, pacientemente, amistosamente, até que o sol se ponha. E isso é o que realmente a vida requer. Devoção perpétua ao que o homem chama de seu negócio, somente é mantida pela perpétua negligência de muitas outras coisas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou narrador oficial e criador do canal Citando Pensamentos Sábios. Muito obrigado por entrar no nosso vídeo. Espero que vocês gostem de cada citação. Se isso ajudar vocês, deixe seu like, ative o sininho e as notificações e se inscreve no nosso canal.